A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículos 12 a 15 Naquele tempo o Espírito levou Jesus para o deserto e ele ficou no deserto durante 40 dias e aí foi tentado por Satanás Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus e dizendo O tempo já se completou e o Reino de Deus está próximo Convertei-vos e crede no Evangelho Caríssimos irmãos e irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor Primeiro domingo da quaresma Começamos o nosso caminho quaresmal em direção à Páscoa A igreja nos faz um convite Mostrando Jesus que vai ao deserto, passa ali 40 dias Experimenta também a tentação O sofrimento pela provocação do demônio A igreja quer dizer-nos, vejam a situação humana E Jesus que é verdadeiro Deus, mas é verdadeiro homem Ele passou pelo deserto da tentação para vencer essa tentação A fim de que nós, que recebemos a sua graça Porque fomos batizados Saibamos que também nos é possível vencer a tentação Não podemos nem precisamos ficar parados na tentação Somos chamados a vencê-la E quando Jesus passa por aquela prova no deserto Ele vai para a Galileia Que no Evangelho de São Marcos significa a vida da igreja E aí da igreja ou na igreja Ele prega a conversão, a mudança de vida Prega que todos acreditem no Evangelho Nos vários desertos de nossa vida Experimentemos a proximidade com o Senhor Olhemos para o seu exemplo Mas seria muito pouco pensar em Jesus como exemplo Jesus é fonte de salvação e de graça Porque Ele é Deus verdadeiro Contemos com esta presença Que é portadora da graça Para que experimentemos a salvação Vitoriosos com Ele Continuemos o nosso caminho em direção A vida plena na Páscoa da Ressurreição É palavra de vida eterna